E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, dos cursos de guitarra danielchermon.com Vou dar uma dica muito bacana sobre melodias, sobre solos, solos de guitarra Mas antes, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Deixa o teu joinha e comenta também pra eu saber o que tu pensaste sobre esse vídeo E quem sabe acaba virando um novo vídeo aqui pro canal Beleza? No link, na descrição tem vários links também aqui Instagram, Facebook, Twitter, meu e-mail, meu WhatsApp Também tem o site Apoia-se pra quem quiser ajudar o canal aqui a se manter Então vamos lá! Uma dica bacana sobre solos, sobre como criar solos Ou como melhorar o teu solo, é tirar melodias, melodias da música Eu recebi essa dica muitos anos atrás, não levei a sério E eu acabei me ferrando, né? Mas enfim, patinei muito, muito tempo E aí depois de alguns anos, lá na frente, eu fui entender o porquê que me passaram essa dica Porque na melodia eu já tenho tudo necessário para fazer um bom solo Depois eu vou acrescentando coisas Então a dica é o quê? Pega uma melodia simples, que é uma dica que eu dou muito para os meus alunos Várias melodias, não só uma, mas trabalha várias melodias em várias tonalidades Mas pega uma melodia e desenvolve essa melodia para que saia de forma legal Ou seja, é a interpretação Tu vai ter que achar as notas, enfim Trabalhar a digitação, a palhetada para saber a parte técnica, enfim Passar dessa fase, aí é polir, digamos assim, esse solo, essa melodia E aí depois é acrescentar coisas Porque como é que funciona, por exemplo, o solo da guitarra é igual alguém que está numa roda de amigos Está todo mundo conversando, falando, mas alguém vai falar algo que vai ser, digamos assim, algo muito importante Ou seja, naquele momento é o solo da guitarra Aquela pessoa está falando ali e vai falar Não, espera aí, mas sobre isso Eu li um artigo assim, assado, que fala sobre isso E todo mundo, ah, legal Aí volta todo mundo para conversa É a mesma coisa na música A gente está tocando a música e tal De repente, agora é o solo da guitarra Agora é a hora dele falar Falou, falou bonito e tal Complementou a música bacana Volta para a música, fecha, tudo bonitinho O solo é isso Tem que estar muito seguro de tocar Então tocar melodias ajuda na tua segurança Então, por exemplo, eu toco aqui uma melodia simples Como o da música Marcha Soldado Então, sacaram aqui que é uma melodia simples, né? Eu até fiz uma gracinha, né? Fiz Mas aí a gente começa atirando Tudo retão, né? Aí depois a gente vai, como eu falei A gente vai acrescentando coisas Beleza, só que, poxa, Daniel Mas eu não toco esse tipo de música Eu toco o rock, né? Mas aí, ó Tu vens Aí é que vai mudar o quê? A tua interpretação da coisa Então eu coloco uma distorção E tal, né? Desculpa Ah, Daniel, mas ela tá muito criancinha, né? Mas aí eu pego e mudo a minha palhetada Ficou com mais ataque, né? Então Já mudou a intenção da coisa Mas percebe que a melodia é a mesma Ou então, por exemplo, transformar isso aqui Em uma tonalidade menor Aqui, no caso, aí eu tenho que aprender a analisar notas Sabe? Intervalos Tônica Tríades, né? E fazer a conexão com pentatônica Enfim Por exemplo, essa música aqui Pra não ficar muito longo o vídeo Eu tenho A quinta A terça E a tônica do fá Tá aqui, ó Cria de fá Só que eu faço o ré também Que é a sexta E eu faço si bemol Que é a quarta do fá São essas as notas desse solinho E tem o sol também Esqueci de falar o sol O sol é a segunda, né? A nona, no caso Ou seja, eu tenho a pentatônica E acrescento, quem? A quarta também Ok? Então pra isso eu preciso conhecer intervalos Aí eu pego Bom, se eu comecei na quinta aqui E transformo essa música num fá menor, por exemplo Viu que já mudou a cara da música, né? Por exemplo, né? Aqui o que foi que eu pensei, ó Eu comecei com a quinta mesmo Do fá Do fá, né? O dó continua sendo a quinta A terça aqui vai mudar Ó, mudei a terça aqui, ó No caso, si bemol entra aqui, ó Como por exemplo tem Tônica Segunda Terça Quarta Continua sendo o quarta Ou si bemol, né? Toma Só que ao invés de fazer o ré Porque o ré não entra aqui, né? Entra o ré bemol, né? Então por isso eu coloquei o ré bemol No lugar do ré E por aí vai Então isso eu posso praticar em diversas tonalidades, né? Em lá bemol E por aí vai Dá pra fazer em várias tonalidades, né? A ideia é essa Então Tendo melodias na mão A gente tem mais ideias na hora de solar Então tu vai te tocar numa música Que tens que improvisar, digamos assim Né? Por exemplo, a marcha do soldado mesmo Se eu já tenho a melodia dessa música Se eu saquei a música e tal Bom, vou pegar a melodia e tal O que é que vai acontecer? Essa melodia vai se tornar O teu ponto de partida Aí é que depois vai vir a criatividade Em cima desse ponto de partida Não adianta achar que vai cair do céu Não, é treino mesmo É estudar o máximo de melodias que puder Pra te ajudar a desenvolver a tua criatividade Então criatividade não vem do nada Ela vem com muito esforço Então é isso aí Espero que tenham gostado dessa dica Uma dica rápida E novamente se inscreve no canal Dá o joinha Compartilha com a galera aí E fala comigo também no WhatsApp Tem aqui o link do meu WhatsApp O número E também pra quem quiser estudar comigo O link tá aqui na descrição É isso aí Um abraço E até mais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.